Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para o canal uma receitinha de um pão de queijo fake, super fácil de fazer, super rapidinho, feito no micro-ondas e ele fica assim ó, muito delícia. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem compartilhem com as pessoas esse vídeo e quem fizer também me dá um feedback aí, me marca nas redes sociais, me marca lá no Instagram porque lá eu consigo ver com facilidade, meu Instagram é arroba Andressa Underline Borgo, então bora lá fazer esse pão de queijo. Eu escolhi fazer aqui ó, nessa jarrinha de vidro porque eu já levo aqui nessa jarrinha mesmo lá no micro-ondas para ele fazer. Então eu vou colocar aqui ó, um ovo inteiro, vou colocar a tapioca, a goma da tapioca. Eu vou colocar agora a goma da tapioca, aquelas que vocês usam para fazer tapioca mesmo, uma colher bem cheia. E vou usar queijo parmesão ralado, vou usar de saquinho mesmo, duas colheres, mas se você tiver a peça e ralar, é óbvio que ele vai ficar mais gostoso. Só isso aqui ó, agora só vou ficar misturando bem para ele, para desmanchar tudo bem direitinho. E agora eu vou levar no micro-ondas por dois minutinhos. Ó, sai assim, ele não fica bonito, mas só comer assim já fica uma delícia. Mas agora vem a ideia boa, que é você pegar isso daqui e colocar em uma, como é que chama isso aqui? Uma sanduicheira. A minha tá bem velhinha, bem destruidinha, mas ainda cumpre o papel dela. Então eu vou colocar aqui até ele ficar tostadinho. Vocês vão ver só como muda a cara. Aí eu vou tirar já, poderia deixar mais, mas eu estou com fome. Olha como ele fica tostadinho. Que delícia. Olha só que lindo. Então ele está prontinho. Você pode comer ele assim, ou vocês podem também cortar no meio. Você que tem um pensamento gordo, você pode aí cortar ele no meio. E vocês que tem um pensamento gordo, eu não tenho, tá? E passar requeijão por dentro. E prontinho. Comer esse pãozinho de queijo. Hummm. Ele é muito gostoso. Hummm. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, me marca. Ele é muito bom. Um grande beijo, pessoal. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.